Bom, eu me chamo Karina, sou psicóloga de formação e empreendedora de paixão. O nome da minha empresa é Divamix, eu vendo maquiagens e a minha missão é trazer autoestima para as mulheres através da maquiagem. Estou no mercado há três anos e hoje a empresa é situada em Primavera do Leste, Mato Grosso. Na verdade, hoje eu ainda não tenho um e-commerce, eu vendo através das redes sociais e pelo WhatsApp. Mas assim, as aulas todas vão abrindo a mente da gente, pelo fato do empreendedorismo ser uma ferramenta nova para mim, eles me abriram muitas informações, muitas coisas que eu não conhecia, não tinha nem noção que existia, por exemplo, um contrato com os Correios, que foi uma coisa que abriu minha mente logo que eu já vi essa aula, já corri nos Correios e já fiz o contrato. Então isso para mim foi um diferencial muito grande. Eu me sentia de mãos atadas, porque eu não tinha esse estalo comercial. Eu nunca me imaginei vendendo nada, na verdade, nunca. Eu comecei vendendo, brincando não, porque a gente nunca começa brincando, mas eu comprei uns batons uma vez e fui vender para as amigas do escritório. Na verdade eu não vendia, minha mãe comprava e a gente dividia o frete, era isso que eu fazia. E aí um certo dia eu falei para o meu marido que eu precisava mandar o dinheiro para minha mãe comprar os batons para mandar para me entregar para as meninas. E ele me perguntou quanto era o valor. E aí eu falei que era mil reais. Ele falou, meu Deus, mas você vendeu mil reais dentro da empresa que você está? Não vou me investir nesse negócio. Então ele foi bem mais visionário do que eu. Eu vi e conheci a Sabrina através da Boca Rosa, pelo fato das maquiagens, influenciadoras, eu conheci a Sabrina por lá. E depois que eu conheci a Sabrina, eu não larguei nunca mais. Eu vendia só por encomenda e aí um dia eu peguei um dinheiro e falei, não, vou fazer, vou pedir alguns a mais para ter a pronta entrega. E aí eu vendia aqueles a mais em duas horas. E aí eu falei, não, eu preciso me capacitar para me treinar como é que eu faço para melhorar tanto as vendas quanto correr atrás de novos fornecedores, porque eu não tinha nada disso, né? Eu comprava numa loja normal e revendi. Eu, o meu faturamento era bem pequeno, né? E depois que eu comecei a fazer o curso, a minha mente começou a abrir para muitas coisas, né? Hoje eu sou distribuidora de uma marca no estado do Mato Grosso, que nunca em momento nenhum eu sonhei que isso poderia acontecer comigo. Então eu comecei a Diva Mix com 250 reais em batons. Só vendia batom, né? E hoje eu vendo a linha toda de maquiagem, tudo que você pode imaginar de maquiagem eu tenho. E hoje o meu faturamento praticamente triplicou, né? Hoje eu faço pedidos de 15, 20 mil reais. Eu acho que a mentalidade e a maturidade ajudou muito, né? A questão dos cursos e a questão do estudo, da dedicação, de estar sempre ali perguntando, tirando as dúvidas. Olha, eu indico os cursos da Sabrina de olhos fechados, já indiquei até para concorrente, mas, né, eu não me importo. O curso é sensacional, espetacular, ela é muito dedicada nas coisas que ela faz e é sensacional. De tudo que eu aprendi com a Sabrina, eu acho que o contrato dos Correios foi uma estalada muito grande na minha cabeça, porque eu nunca em momento nenhum imaginei que existia isso, né? E pelo fato de eu hoje não ter o e-commerce, eu falei, imagina que uma pessoa que vende pouco para uma, pouco só na região, ali nas cidades em volta, dentro do estado, poderia ter esse contrato. E realmente foi o diferencial.